Só quem é líder em venda Chevrolet faz a melhor negociação sempre. CCV, quem vende mais, vende melhor. Batel, Bacaxeri e Trevo do Tarumã. Tem uma super novidade esperando você aqui na CCV Seminovos. É a campanha, a parcela que cabe no seu bolso, não é isso? Exatamente, no maior pátio de Seminovos em Curitiba, agora a parcela cabe no seu bolso. Uma entrada, pequena entrada que pode ser parcelada e as parcelas vão de R$ 400 a R$ 600 nesse lote de carros aqui identificado com essa bola. Maravilha mesmo. E esse Celta, o preço dele é R$ 20.900, tem ar quente, desembaçador, limpador, traseiro, um Celta R$ 2.010 por apenas R$ 20.900. Show de bola. Agora a Ford Ka, 2007. Esse Ford Ka, ele é especial. Ele tem ar quente, desembaçador e limpador, 2007, com apenas R$ 14.000 por apenas R$ 18.900 e vem a calcular sua parcela. Ela vai ficar entre R$ 400 a R$ 600. Ou seja, chegou aqui no pátio, achou aí a identificação cor-de-rosa, é porque a parcela vai ser no máximo R$ 600. Exatamente, isso mesmo. Muito bom, vamos passar o endereço daqui então. BR-116, Trevo do Tarumã. No telefone de vocês. 3360-7000. É a CCV sempre surpreendendo. No telefone de vocês. Obrigado.